Esse vídeo é sobre ganhar dinheiro na internet, mas sem vender absolutamente nada. Sem divulgar produtos digitais, para Hotmart, Monetize, Redux, Qwifi, Wifi, Wifi... Eu vou te ensinar nesse vídeo alguns sites para você poder criar uma renda extra no seu tempo livre sem que você precise montar uma estrutura de negócio. São sites simples e seguros que você executa micro-tarefas e recebe por isso. Lucas, mas o que é micro-tarefas? Meu Deus do céu! O próprio nome já diz, micro-tarefas. Existem empresas que têm grandes projetos e que precisam de pessoas para executar tarefas menores para que esses projetos possam ser colocados no ar. E você pode ser um colaborador dessas empresas e receber por executar essas tarefas sem nenhum vínculo empregatício nem nada. Depois desse vídeo você vai entender porque existe aquele ditado que tempo é dinheiro. O seu tempo vai ser transformado em dinheiro, literalmente. Gostou? Vem comigo, então vamos começar esse vídeo agora. O conteúdo aqui tá incrível, viu? Preparei com muito carinho pra você. Fala, galera de sucesso! Lucas Valde por aqui. Seguinte, chegou agora um canal que é aprender sobre negócios digitais. Como transformar a internet em uma fonte de renda de maneira correta. Sem esqueminha, sem desonestidade. Se inscreve no canal. Faz parte da galera de sucesso. Inclusive, reza a lenda que se você deixar o like clicando aí no botão gostei, do joinha, 10 dólares vão aparecer na sua carteira. Não sei quanto. Testa aí. Você me fala nos comentários. Achei 10 dólares? Bom, eu costumo falar muito sobre vendas online, sobre como você ganhar dinheiro sendo afiliado ou produtor ou coprodutor aqui nesse canal. Só que tinha uma galera me pedindo vídeos sobre outras formas de ter ganhos pela internet. Renda extra. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e se você gostar, eu tenho certeza que você vai adorar, vai amar. Você vai deixar nos comentários aí pedindo mais. Aí eu vou minerando a internet, encontrando outros temas, outras fontes de renda que eu também costumo testar. E trago aqui pra você aprender, beleza? Se você gostou da ideia, clique no gostei. Coloque aí nos comentários. Estou plantando um like. Bom, vamos lá. O que você faz nas horas vagas? Me diz aí. O que você costuma fazer nas horas vagas? Faz os minutos que você está de boa. Você fica só vendo o Instagram, só vendo o YouTube, vendo vídeos como esse. Ou quando você está lá fazendo o seu número 2. Que, ó, quando você faz o número 2 e leva o celular, você não fica 10 minutos, não. Você fica meia hora passando stories, passando tiktoks. Você pode transformar esses simples minutos, de verdade. Fala honestamente. Você pode transformar esses simples minutos em uma renda extra. Meia horinha do seu dia, você já consegue ter uma renda extra. Gente, eu não estou falando de ganhar milhões com marketing digital. Eu estou falando sobre você ganhar uns 300 reais por mês, uns 250 reais ali, após uns 15 dias. Então, entenda isso. Não estou falando de ficar milionário. Basicamente, você vai sair desse vídeo andando e... andando e... cagando e andando, não. Basicamente, você vai sair desse vídeo cagando e lucrando. Pode ter certeza. Por quê? Você vai usar o tempo livre ali para fazer uma renda extra. Eu vou te mostrar a tela do meu computador e do meu celular, como funcionam os sites e aplicativos para você ganhar um dinheirinho extra. Entenda que existem empresas que, com o lance do coronga, quase quebraram. Então, foram obrigados aí para a internet. Indo para a internet, eles tiveram que se adaptar. Então, existem muitos projetos que ainda nem foram colocados em ação. E para não contratar pessoas, eles pegam basicamente freelancers, como eu e você, para poder executar essas tarefinhas e receber por isso. Sem vínculo empregatício, sem que eles precisem ter algum tipo de contratação que vai imputar impostos e tudo mais. Lembrando que os sites que eu passar aqui são seguros, tá? Existe muita coisa aí que é vírus, mas o que eu vou passar é extremamente seguro. São empresas sérias. Empresas que realmente se importam em dar uma oportunidade para você e para mim de, no meio dessa crise toda mundial, ainda poder ganhar dinheiro. Então, agradeça essas empresas. Deixa o like da gratidão. Eu aprecio demais essas empresas que dão esse tipo de oportunidade, aplicativos e sites que te ajudam a ter uma renda extra. Por quê? Em 2020, eu comecei a usar um aplicativo que estava gerando uma rendinha ali, tinha me gerado R$100,24 e aí eu comecei a falar para as pessoas sobre esse aplicativo. Algumas pessoas falaram assim, Ah, isso aí não vai dar nada, Ah, isso aí não, não quero saber. E era muito simples de fazer grana com isso. E eu fui testar. No fim, eu fiz mais de R$20 mil, R$21 mil e pouco, em questão de três meses. E eu saquei tudo para minha conta. As pessoas que não investiram nisso, não investiram assim, né? Financeiramente. Mas tempo. Era coisa de 15 minutinhos por dia. Quem não investiu, depois ficou lá. Será que dá tempo? Dá tempo sim, tá? Dá tempo sim. Inclusive, eu vou te falar sobre como você pode usar aplicativos aí, redes sociais, até para você ganhar dinheiro sem vender absolutamente nada. Então, aproveite as ondas que vão aparecendo na internet para você ganhar dinheiro com aplicativos, tá? Aproveite. Não deixe passar. Porque se você deixar passar, você pode perder uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro. No meu caso, eu fiz R$20 mil. É muita grana e eu saquei tudo para minha conta. E tem vídeo que eu vou deixar uma playlist aí embaixo aí, no card, para você ver como que eu saquei essa grana diretamente na minha conta. Eu vou te mostrar na tela do meu computador dois sites para você ganhar dinheiro hoje e também dois aplicativos para você ter uma renda extra hoje também. Beleza? Então, bora lá para a tela do computador agora. O primeiro site é o dizo.com.br. Basicamente, ele te paga para você seguir, curtir e comentar nas redes sociais. Clicando aqui em simule o quanto pode ganhar, você vai simular o quanto pode ganhar, óbvio. E aqui ele já te mostra, ó. Por dois comentários, 100 curtidas, 200 seguidores, 5 perfis, Quanto você pode ganhar? R$2.340 no fim do mês. Basta você ir alterando aqui, ó, a quantidade para fazer uma nova simulação. Para começar gratuito, é só clicar em Quero Começar Agora Mesmo. Clique em Quero Começar Agora Mesmo para fazer o seu cadastro. É um site bem clean e simples. Você entra na tela principal, você clica em Conectar e Ganhar. Conecta as suas redes sociais, as que eles vão pedir. E assim você já começa a executar as microtarefas e ganhar dinheiro. Ou seja, você só vai executar tudo que você já faz diariamente nas redes sociais e vai receber por isso. O outro site é o Cliques Genes. Eu vou deixar os links tudo na descrição para você, tá? Pode clicar em Traduzir pelo Google Chrome para você entender melhor. Esse site é muito bom porque ele te paga para você ler e-mails. Aqui ele fala um pouco sobre o site, mostra que é seguro, fala sobre a interface e também as possibilidades de ganhos. Para começar, você vai clicar em Registro e se cadastrar. Quando você executar o seu cadastro, ele vai te passar um código de segurança que vai ser enviado para o seu e-mail para você colocar aqui e confirmar e poder acessar e começar os seus trabalhos. Quando você executar o seu cadastro, você vai começar a receber e-mails. O que você tem que fazer é ir na sua caixa de entrada, provavelmente em Atualizações ou Promoções, clicar em Todos os e-mails e clicar no link que aparecer no e-mail. Relaxa que não é vírus, tá? Tá não seguro aqui, mas é porque não está identificado, é um site gringo. Aí você tem que esperar completar essa porcentagem aqui para começar a ganhar dinheiro. Toda vez que você abrir o e-mail, clicar no link e esperar essa porcentagem concluir, você recebe por isso. Pronto, eu já ganhei meu dinheirinho aqui, ele já me informou. Então, basta eu ir na minha dashboard, atualizar que vai aparecer aqui na tela. Para eu sacar, eu venho em Money, Transfer, coloco a minha conta bancária. Pronto, simples assim. Ganhar dinheiro lendo e-mails. Eu vou te mostrar na tela do meu computador dois sites para você ganhar dinheiro hoje e também dois aplicativos para você ter uma renda extra hoje também. Beleza? Então, bora lá para a tela do computador agora. Ó, antes de falar dos outros dois aplicativos, que isso vai te fazer ganhar muita grana automaticamente, divulga esse vídeo para um amigo, no grupo da sua família, para pessoas que precisam de uma renda extra nesse período difícil. Você não quer ajudar as pessoas? Indique, tá? Com esses dois aplicativos que eu vou te mostrar, apenas com indicações você pode ganhar muito dinheiro. E só um recado, eu acabei de liberar algumas cópias do meu novo livro digital, o como fazer a primeira venda online mais rápido. Isso mesmo, me pediram muito, então eu liberei uma técnica em forma de e-book, livro digital, onde você vai aprender como fazer isso muito mais rápido. Beleza? O link vai estar na descrição. E agora eu vou te mostrar dois aplicativos para você começar a ganhar dinheiro agora, assim que você já instalar, ou se você já tiver instalado, melhor ainda. O primeiro é esse quais? Você já deve ter ouvido falar. Se você fizer o seu cadastro, entrar aqui, vai ter esse símbolo de casinho, quando se fosse um dinheiro, ou você clica aqui em Quai Bônus. Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o seu aplicativo, você vai pegar esse código aqui, que está aparecendo na tela, ok? E vai inserir aonde no seu aplicativo, porque você iniciou agora, vai estar assim, inserir código de convite, tá? Insere esse código aqui para você já ganhar dinheiro hoje. Olha aqui, R$60, porque basicamente você ganha por convidar pessoas. Olha aqui, R$60 por amigo. Eu já tirei aqui, R$246, e eu estou basicamente uns três dias, tá? E ainda você ganha dinheiro com recompensas diárias, como por exemplo, assistir vídeos, isso mesmo. Olha aqui, é igualzinho TikTok. Um avião na fronteira. Ali, ó. Essa mulher deixa... Um dos jacarés. Certo? Então, é isso que você tem que fazer. O outro aplicativo, nada mais, nada menos do que TikTok. Se você quiser ganhar dinheiro agora com TikTok, mesma coisa, você vai lá, vai clicar no símbolo de reais, copia esse código aqui, ó. Aqui, ó. Esse código aqui. Aqui você já pode começar a ganhar dinheiro, ganhar pontos que você transforma em dinheiro. E você ganhar dinheiro por assistir vídeos, ok? Por exemplo, aqui, ó. Eu já fiz mais de R$21 mil, agora eu estou com R$253, como que eu faço, Lucas, para ganhar dinheiro agora no TikTok? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse código aqui, ó. Que está na tela, ó. 271443388. E vai colar onde no seu aplicativo vai estar escrito inserir código de convite. Você já vai ganhar dinheiro. E eu também vou ganhar dinheiro, ó que louco. Assim como no Quai, acabei nem comentando. Nós dois ganhamos dinheiro, tanto você quando insere o meu código, quanto eu. E a ideia é você chamar amigos para utilizar o aplicativo e também ganhar dinheiro assistindo vídeos. E trocar seus pontos por dinheiro. Demorou? Bom, você viu que top, né? Dá para você ganhar dinheiro com várias coisas. Se você quiser mais vídeos sobre esse tema, comenta aí embaixo o que é ativando o caminho do sucesso. Demorou? Se inscreve no canal. Tamo junto. Me segue lá no Instagram, hein? Valeu! Até mais!